Lucas Clashou na parada e no início desse vídeo eu vim apresentar pra vocês, mano, um game muito irado Legendary Game of Heroes É um jogo de cartas onde você batalha pra destruir o seu oponente utilizando as gemas que estão logo abaixo dos seus heróis, velho E você tem que fazer uma combinação, tem que ser rápido, tem que ter o dedo esperto pra fazer uma combinação da hora Elevar o poder dos seus heróis e já dar aquele combão maluco pra cima desses moleque, mano Olha ali, olha ali, já destruímos o Lucão, é muito rápido, mano, beleza Agora a gente vai batalhar com o boss, rapaziada Vamos tentar destruir ele o mais rápido possível, fazendo uma das aquelas combinações nervosas, cara Vamos lá, vamos encher a vida aqui do Lucão, fazer uma combinação aqui com as gemas de gelo Já vamos pegar esse boss, velho, esse boss tá de sacanagem com o Lucão, galera Bom, rapaziada, além disso tudo, dá pra criar guildas no jogo, tá rolando evento toda semana E galera, é um jogo que você pode montar um deck muito legal, existem várias cartas diferentes E o Lucão aqui tá recomendando muito pra vocês, que eu achei um jogo muito da hora O link pra baixar o jogo tá na descrição, se divirtam, rapaziada, e vamos pro vídeo Eu vou ganhar Cura, 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 boa, Lucão, boa, Lucão, boa, Lucão Caralho, isso Lucas Clashon na parada E aí, rapaziada, só quem quer ganhar uma skin grátis, já deixa o like logo no início desse vídeo Deixa, 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 deixa E hoje, rapaziada, eu tô aqui com o BR Pro Master, fala aí, eu sou mulher que humilde E aí, Lucão desumilde Ah, para com isso, mano Rapaziada, hoje é um vídeo muito engraçado, que a gente tava conversando aqui Que vai ser o humilde versus o desumilde, galera O BR vai usar os Brawlers iniciais, a gente vai jogar um showdownzinho da zoeira E eu vou jogar aqui os Brawlers apelões, com skins apelonas Não que eu seja desumilde, galera, é porque aqui, cara, eu sou youtuber de Brawl Stars, cara Eu tenho que ter todas as skins pra mostrar pra vocês E a gente fazer aquele mundo Que iluminação Vamos lá, rapaziada Zoeiros à parte, vamos quebrar tudo aqui, BR Bora lá, bora lá E humilde versus desumilde Vamos lá, BR Pro Master, vamos pegar essas caixapidão, cara O coach tem muito dano Ah, caramba, cara, olha essa skin, cara Eu sou muito desumilde Tô brincando, rapaziada Não vem falar aí nos comentários que o Lucão é desumilde, tá Não vem falar um negócio desse Ó, BR, é um gado demais, mano Olha só, tem mais um moleque aqui Eu vou pegar essa molequefagem Nossa, desumilde, já vai levar ele, Lucão? Dá humildade, BR, leva essa pipe, velho Tô deitando, tô deitando Dá humildade, velho Que que é isso? Tu vai tomar um bote da jararaca desumilde aqui? Beleza, vamos pegar essa caixinha aqui Esse barba tá bem zoado, né, Lucão, esses meteoros aí, né? Cara, esse... Eu odeio mapa de meteoro E de energia também é zoado, né, mano? É zoado, é zoado, é zoado, mano Como ele, pessoal? Cês gostam desses mols? Sai daí, BR, sai daí, BR Tu quer morrer, velho? Nossa, mano Seja mais humilde, velho Cê é louco Quase que ele levou, mano Cara, essa piper aqui tá de sacanagem com a gente, velho Só pode ser isso Esse leão também, mano Esse leão tá de sacanagem com o Lucão Que que é isso? Repara tua vida aí Ó, ó, ó Ó que humildade, ó que humildade Nossa Ó, caramba Pera lá, pera lá Que que é isso, velho? Bote da jararaca atrás de bote quatro equipes vivas, BR A gente não pode ser cercado aqui, mano Tudo pela zoeira Na humildade Na humildade eu vou levar aquela pele Na humildade, Lucão Boa, velho, boa Na humildade eu vou levar essa piper aqui Não, ele vai me matar na desumildade Boa, BR Boa, humilde demais, mano Humilde demais, tá levando tudo Nossa, mano, vamos lá, Lucão Que que é isso? Cara, se esse é o gênio me puxar, ele é desumilde Se ele me puxar, ele é desumilde demais, velho Cê é louco Cuidado, BR Cuidado, BR Tamo com oito powercubs Ai, eu vou sair daqui, velho Ele vai me puxar, velho Ele tá mirando faz três anos ali, né? Ele tá mirando O dedo dele tá tremendo É, moleque Ai, caramba Aqui, ó Aqui, ó, BR Ó, tchau pro seu leãozinho Separei essa pene daqui, velho Eu vou catar ela, velho Eu vou catar ela Ai, Matheus, dois, mano Que que é isso? Eu não vi, velho É humildade, fi É humildade aqui Caramba, como que eu errei esse tiro? Mata esse moleque, Lucão Vamos lá, Lucão Nossa, que desumilde Pegou, pegou, pegou Ai, caramba Peguei ele, velho Eu acredito Caraca, primeira Primeira partida Foi muita humildade, velho Primeiro lugar É nóis, velho É nóis, seu Moleque Vamos pra próxima Vamos lá, rapaziada Agora eu vim com um rico Podre de rico Que desumildade é essa, Lucão? Que desumilde Que que é isso, velho Olha o nome da isquinha super Sabe, é desumilde, velho Tá, que sacanagem Ô, BR, tem uma caixa aqui, mano Caramba Tem uma aqui também Eu tô do lado dela Vai dar pra gente pegar Eu vou pegar aqui também Eu vou pegar aqui Beleza Beleza Que hora, mano Eu tô humilde aqui com duas Ai, caramba Eu tô tentando aqui Ficar humilde Mas tem um mulher coche Mirando no Lucão Eu jogo muito ruim de rico Ó, o Broca aqui O Broca aqui embaixo O Broca aqui embaixo Eu vou te seguir, cara Eu vou te seguir Ai, que desumilde Me matou, velho Desumilde demais Teve uma desumildade Aqui embaixo, mano Beleza Eu tenho que esperar Matou aqui BR, senão vai dar ruim pro Lucão Eu tô chegando, eu tô chegando 3 segundos, 3 segundos pro BR voltar na humildade Beleza, boa BR BR, esse moleque mano, me ajuda Uma, duas Ai caramba, o BR vai morrer, vai me matar Então toma aqui Toma ali, toma Na humildade, na humildade Na humildade, moleque Só quem é humilde já deixa o like no vídeo do Lucão Ai caramba, pera aí velho Velho, calma, calma que o Rico Tá tomando dano Que que é isso velho, eu tenho que pegar minha ult logo Pega lá, eu peguei ali, eu peguei ali Peguei a Piper velho Ai vai Brock Tô dando predict atrás de predict nessa parada Pega o Brock embaixo Lucão Ai eu tô tentando Ai que que é isso, mentira Mentira Vamos lá rapaziada, olha a skin que o Lucão Botou, é a skin Essa é a skin mais desumilde do Brawl Stars Não, desumilde Sabe que Ninguém tem essa skin velho Ela é do tempo Lançou o Brawl Stars Botaram a skin na loja do ano novo lunar E já tiraram no bagulho velho Na última partida eu tava com o Brock Sem skin O Lucão vai lá e pega do leão mano Ai caramba Ai caramba Tão tentando forçar o Lucão aqui cara Ai caramba Olha lá Que tiraço mano Que tiraço Vem, vem da humildade Vamos dar uma recuada aqui ô BR Vamos botar, vamos botar Vamos tentar pegar mais cargas Ai como que ele me acertou esse moleque A humildade no bagulho Que que é isso? Caramba por pouco Vamos pra lá Vamos pra lá Aqui embaixo Vamos fazer uma pressão aqui embaixo Vamos fazer uma pressão Vamos fazer uma pressão velho Ah mas os caras estão dando a volta na gente Que desumanidade dessa Caramba Olha lá O teu Boa, 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 boa Boa, boa Desumilde e querer ser com a gente mano Caramba velho Que que é isso? Tá rolando a treta absurda Acertei mais um tirão Caramba Caramba esse Nossa Lucão Deu um dano brabo no cara Nossa Cadê, cadê? Mirei pra baixo Toma Ai caraca não deu Piper com seis Piper com seis Levou, 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 levou Mirei as três Boa, boa Boa mulher Meu Deus Eu tô tentando assustar esse Esse corvo aqui Mas ele tá com 9 power cams Ele tá de sacanagem Beleza Beleza Ele é moleque Ele é mulher Pegou Quase Vamos voltar Vamos lá pegar ele Caramba velho Ai que dois tiros lindos Que eu dei Que dois tiros lindos Ficou com 152 de HP velho Pegamos ele aqui Já era pra ele Combatizão Pega ele Pega logo Pega logo Pega logo Ai caramba Tá vindo vizinho Pegamos ele Pegamos o Zequinha Você vai me deixar forte Você vai me deixar forte Você vai me deixar forte Vem Zeca Vamos BR Na humildade BR Na humildade É humildade Ai BR Só mais um tiro Ai não acredito Que corvo desumilde Que corvo desumilde Que desumildade mano Foi dilentado na desumildade velho Ai não acredito Só porque ele voa Ele matou eu Na e desumilde Rapaziada Essa nu tá muito desumilde mano Tem dois brawlers que curam E essa skin do Poco Que não tem nada demais Custa 150 gemas mano Que desumildade é essa mano Só porque a skin é branca velho Desumildade demais Você é roco Eu não tenho nenhuma skin mano Eu só tô pegando Só brawlers Eita Só brawlers sem skin Ai caramba Pera aí BR Pera aí velho Vamos aqui ó Vamos pegar esses dois caras velho Ai mano Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ai caramba Eu tô tentando te curar mano Mas tá complicado Que desumildade Que desumildade Que desumildade Esse carlinho é desumilde velho Esse carlinho é desumilde velho Vem pra cá Vem pra cá O Lucão te ajuda velho Quer pegar aquela caixa Eu te curar Ai caramba Segura Segura Fica atrás Vai lá dá volta Dá volta Tenta pegar a caixa Tenta pegar a caixa Não não Vamos tentar não velho Nossa que desumildade tá acontecendo aqui Lucão Que desumildade Desumildade é pouco cara A gente tá sendo cercado Força desses moleques Os caras tá pensando Por que mano Vai pega ult Pega ult que a gente avança Fica aqui até pegar ult BR Na humildade Na humildade velho Ai caramba Vai na minha frente que eu te curo velho Vai na minha frente que eu te curo Vamos fugir Vamos dar volta Vamos fugir Vamos fugir Humildade acima de tudo Vamos fugir aqui Que du Que duzoeira velho Só os humildes dá like Quem é desumilde É humilde aí Dá like no vídeo galera Só humilde dá like nesse vídeo Ai vamos BR Vamos eu acredito Caraca Vamos pegar esses dois Toma essa seu mulher cote Saiu o urubuzinho Tá cercado Fica atrás desse cacto aqui ó Eu tô tentando Esse cacto é humilde Entra pra cima Entra na minha frente Ai eu tô tentando Tô tentando te curar BR Mas esses caras tão lá Desumildade Ai caramba Fica na cura Fica na cura Beleza Matrix 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 Caramba Atira no cão Atira no cão neles Beleza Eu tenho que pegar a minha super Beleza tocar super Eu tenho que Aqui ó Errou Errou Caramba velho Eu não tô acreditando Vamos lá cara Pega tua ult Pega tua ult que é nossa Vamos ficar nesse canto aqui Vamos ficar nesse canto Atira nos caras fortão Atira nos caras fortão Atira nos caras fortão Ai caramba Eu vou tentar pegar aqui Pra te deixar fortão Nossa Beleza Beleza velho Ai caramba Como que me acertou Ai tá me acertando muito A corrente tá chegando perto de você Beleza Fica atrás dela Fica atrás dela Tenta subir Eu vou pegar sua piper Nossa Beleza Caramba Tenta ficar nascendo os caras tudo Atira neles Atira neles Lucão Tenta pegar sua super Eu vou ganhar Cura 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 Boa Lucão Boa Lucão Boa Lucão Caramba Que isso Não 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 Velho Fui desumir Demais Matei todo mundo Sozinho Humildade Desumir Humildade Nossa senhora Na moral Na moral Já deixem um like Nesse vídeo Nossa Beleza Meu coração Tá batendo Velho Na moral Foi Foi muito insana Essa partida Velho Na moral Essa foi insana Ficou muito doida Muito doida Muito doida mesmo Rapaziada Quem curtiu o vídeo Já deixa aquele like Tamo junto Um abraço pra todos vocês Canal do BR tá aqui na descrição Se inscreve lá Na humildade Falou